olá pessoal estou aqui com mais um vídeo passando informações acerca de como sair de algumas redes sociais né é dessa feita agora eu quero pontuar acerca do twitter certo twitter seguinte aqui eu estou na página na página do twitter você vai ver aqui essa página inicial do twitter bom aí de repente você já fez todos os seus processos já navegou já leu as mensagens já enviou mensagem tal né então você está querendo sair você não vai meramente sair dessa página não você tem que fazer aquele procedimento de sair do aplicativo para que não fique consumindo a sua é a sua assim a sua internet dos seus dados móveis ou mesmo a internet do seu wi-fi conforme for a internet que você use então você vai ter que sair com o procedimento você aqui está nessa página inicial que a página que abre geralmente quando nós entramos com e-mail e senha o número de usuário e senha então você pega vai observar em cima se você já tiver configurado posta sua foto no perfil é lá em cima vai estar sua foto como aqui está a minha né bom então você vai e clica na foto certo vou mostrar aqui agora você vai clicar na sua foto aqui é pronto aí vem peça janela após clicar na foto a foto permanece lá em cima mas vem para outra janela aí você vai observar lá embaixo nas palavras que tem que tem o nome configurações em perfil lista momento destaque configurações você clica em configurações já vai para outra janela certo nessa outra janela você vai ver o nome em cima conta abaixo do seu nome de usuário você vai ver o nome conta aí você clica na palavra conta pronto quando clica na palavra conta você vai verificar aqui abaixo que a última palavra em letra vermelha é sair aí você clica em sair e confirma feito esse procedimento você saiu do twitter entendeu aí você pega repete aí as instituições e aprende sair do twitter desta forma você estará é evitando o consumo desnecessário é do seu espaço do seu da sua internet né nos seus dados móveis né e também toda a sua internet do wi-fi você está economizando e também economizando a bateria do seu smartphone a bateria do seu celular também certo então você só vai usar quando for utilizar ok muito bem então se você gostou é se inscreva-se no canal abaixo caso você não for inscrito inscreva-se você pode também compartilhar aí para outros também tem esse conhecimento certo e conhecimento não quer demais né bom se você já sabia parabéns mas também se não sabia boa sorte aí e um bom aprendizado aí tá certo fique com deus até o próximo vídeo tchau